Sabedoria e poder, rodar-me de bebê Nada é igual ao seu redor Tudo se faz ao seu olhar Todo o universo se formou ao seu falar Teologia pra explicar Ouve que vem pra disfarçar Pode alguém até duvidar Sei que há um Deus a me guardar E eu, tão pequeno e frágil Querendo sua atenção No silêncio encontro resposta certa Dono de toda ciência Sabedoria e poder, rodar-me de bebê Da água da fonte da vida Antes que o ar já houvesse Ele já era Deus Se revelou os teus O crente ateu Ninguém explica a Deus Ninguém explica Ninguém explica a Deus Ninguém explica Ninguém explica a Deus E se duvida Ou se acredita Ninguém explica a Deus Ninguém explica a Deus Dono de toda ciência Sabedoria e poder Poder, rodar-me de bebê Da água da fonte da vida Antes que o ar já houvesse Antes que o ar já houvesse Ninguém explica a Deus Ninguém explica a Deus Ninguém te explica Ninguém te explica a Deus E se duvida Ou se acredita Ninguém explica Ninguém explica a Deus Ninguém te explica Ninguém te explica a Deus Se duvida Você acredita Ninguém explica Ninguém explica Deus Ninguém explica Deus e ninguém explica esse dom maravilhoso Uma pessoa tão pequena E uma voz tão Tão potente Linda, linda, linda Maravilhoso Como vocês viram aí Essa voz potente Se você quiser contratar para fazer um show Na sua festa de aniversário Na sua igreja aqui em Panamá Mas eu tenho que explicar Mas aqui tem brasileiro em Panamá Aí em Panamá, se você quiser contratar Se você quiser contratar Essa persona que tem essa Essa voz muito grave Muito potente Pode falar com nós outros Nós outros somos o empresário Eu sou o representante dessa linha Que tem essa voz maravilhosa Muito bela Larissa de que? Ferraz Larissa Ferraz Muito hermosa a voz Ninguém explica Ninguém explica Você tem algum recado Para mandar para as pessoas Que estão assistindo Não tem uma rede social? Um Instagram, um Facebook, um Twitter? Instagram, Clarissa Ferraz Se quiser, se necessita de um cantante Você pode falar comigo Ou com o Leandro Que agora é Minha empresa Qual Leandro? Qual Leandro? Esse esposo Esse empresário Não Sou eu Eu e Leandro Empresário Empresário, Leandro Esposo Espero que vocês tenham gostado Quem não gostou? Meu Deus do céu E agora é claro E agora é muito claro Vai cantar em espanhol A atmosfera Cambiando está O Espírito está aqui É evidente Tu amor O Espírito está aqui Llena esse lugar Derramando Tu amor Tu amor Me envolve He venido por ti A tus braços de amor Tu amor Me envolve Me envolve Llena esse lugar Llena esse lugar Derramando Tu amor Tu amor Me envolve Me envolve He venido por ti A tus braços de amor Tu amor Me envolve Então pessoal Eu estava brincando aqui Com a questão de empresário Mas se você quiser Contratar ela para cantar Com vocês Se você quiser contratar ela Para cantar Para fazer uma cantata Que se habla Sim Com vocês Em sua festa Em sua igreja Em sua igreja Em sua... Qualquer coisa que você tem Não, qualquer coisa não Qualquer coisa não Qualquer coisa que você tem Então o telefone Está aqui abaixo Na descrição O Whatsapp O Whatsapp Está aqui abaixo Na descrição O Instagram O Facebook Está aqui Sim O Facebook Está aqui abaixo Na descrição Entre em contato Com ela E Faça Haga 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 Su pedido Ok Listo Haga Su pedido Também Eu tenho um canal No YouTube Larissa Ferraz Também E tenho Vários vídeos Também Em espanhol Que também está Aqui abaixo Na descrição Listo Listo E aí Listo E aí Listo